Um novo inquérito questionou os canadianos sobre em quem mais confiam em tempos de pandemia. O estudo da Ledger revela que os médicos de família estão no topo da lista. A Ledger conduziu um novo inquérito no Canadá e desta vez quis avaliar os níveis de confiança dos inquiridos em diversas instituições. A análise feita em parceria com a Association for Canadian Studies revela que os médicos de família são os que mais confiança inspiram. 92% dos inquiridos dizem confiar nos profissionais da saúde do Canadá como médicos e enfermeiros. As autoridades de saúde pública surgem logo a seguir com o nível de confiança a registrar 81%. A diretora-geral, Theresa Tam, em específico, inspira confiança em 72% dos canadianos. 68% dos inquiridos dizem confiar na Organização Mundial da Saúde. Já 54% depositam confiança no primeiro-ministro, Justin Trudeau. No fim da lista surge a comunicação social. De acordo com o inquérito, apenas 50% dos canadianos confiam nos mídia.